Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você está no canal DRM, o canal dos livros apócritos. Meu nome é Denilson e eu todos os dias estou aqui pela manhã para conversar com você. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está nos vendo pela primeira vez, você que já não está inscrito no nosso canal, quero agradecer a todos vocês. Gente, cada dia nós viemos aqui com um esclarecimento para vocês, segundo a nossa, segundo a Escritura Sagrada e segundo a Bíblia, naturalmente, sobre os livros apócritos, esse é o canal dos livros apócritos, mas volta e meia a gente pega a Bíblia e falamos alguma coisa da Bíblia. Está vendo essa foto aqui? O tema é Existe morte no abismo? Então, o que vocês acham? Existe morte no abismo? Até agora, muito poucas pessoas falam, até a própria mídia, a internet, por exemplo, que nós estamos aqui agora conversando, fala muito pouco sobre o abismo. O que é o abismo, Denilson? Eu vou falar para você. Você quer saber o que é o abismo? Primeiro eu vou te contar, eu vou ler uma história para você, que existe um anjo que toma conta do abismo. Você sabe disso? Você não sabe disso? Na verdade, ele não toma conta, ele vigia, porque o abismo são trevas insondáveis, gente. Trevas profundas. O abismo, ele está abaixo da terra. O abismo está abaixo da terra. É um local insondável. Embaixo da terra é só água. A água ou a terra é a tampa do abismo. Como a terra não é redonda, pessoal, isso aí está bem claro para vocês. A terra não é redonda, a terra é plana. A terra funciona como uma espécie de tampa desse local, que é um buraco. O abismo é um buraco. É um buraco que não tem fundo, mas é um buraco de água. Nego, muita água. Águas abissais. O deus desse local, dessa água abissal, quis invadir as águas celestiais. Então, existe uma divisão aí no meio. A terra é a divisão entre as águas celestiais e as águas abissal. Vamos ler isso aqui na Bíblia? Então, vamos ler sobre o abismo na Bíblia. Vamos lá, está no capítulo 1 de Gênesis. Vamos ver no capítulo 1 de Gênesis? Vamos ver direitinho? Você tem curiosidade? Então, vamos juntos navegar no mar da informação. Denilson, por que você está falando do abismo? Porque tem uma história do abismo aí, gente. Tem uma história do abismo que tem muita coisa dentro do abismo. O abismo é as trevas de onde esse outro deus que a humanidade não conhece. Meus amigos, vocês não conhecem porque a Bíblia omite esse deus. O terron, o deus das águas abissais. Nesse livro aqui, hebraico, essa Bíblia hebraica, o livro de Berish. Quer dizer, Gênesis? Ok, gente? Está dizendo assim, ó. A criação do céu e da terra e de tudo o que nele dá. Preste atenção. No princípio, Elohim, que é Deus, criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia as trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Elohim, ou o espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Aí ele disse, haja luz e houve luz. E quando ele criou o Iaruxo, que nós chamamos, vocês conhecem como Jesus. Então havia trevas. Havia trevas. Muita treva sobre a face de um abismo, ou seja, de um buraco, de um local profundo que não tem fim. E nesse local que não tem fim, que é profundo, é onde o nosso Criador dormia. Ué, como é que você sabe disso? Lúcifer, o primeiro anjo, nesse livro apócrifo, dá conta de que Iaruxo, o Todo-Poderoso, ele descansava no fundo do abismo. O que, Edenilson? É no fundo do abismo. E o abismo, gente? O abismo fica embaixo da terra. A terra e o paraíso é que tampa para que as águas do abismo não entrem. E não afunde tudo que está aqui. Pessoal, deixa eu ser claro para vocês. Nós vivemos num mar que eu não sei como te explicar, mas é tudo água. É água lá em cima. É água lá embaixo. É água do lado direito. E é água do lado... Tudo é água. O Criador pegou e botou um tampão, fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo, criou o ar, criou ali o espaço. Espaço, quando a gente fala assim, a NASA fala de espaço, né? Aí você pensa que é fora do planeta Terra. Ninguém sai da Terra, gente. Ninguém sai da Terra. O homem nunca saiu da Terra. Lúcifer não pode sair desse plano. Ninguém pode sair desse plano. Acima de tudo isso aqui, na tampa que está prendendo o abismo, está o trono de Iarro Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu, a terra e o mar. Acredite você ou não, eu tenho que falar o que está escrito na Bíblia. Uau, Denilson, que informação. Pois é. Existe morte no abismo? Esse é o tema que eu coloquei para vocês. Existe morte no abismo? O que vocês acham? Existe morte onde há trevas? Onde não existe luz? Se liga no que eu vou te falar. Se liga na missão, como diz aqui no Rio de Janeiro. Existe uma força. O abismo tem uma força. Assim como o Pai Celeste tem uma força, a força divina, existe a força abissal. A força abissal também exerce influência na Terra. E existem alguns sistemas que estão ligados ao abismo. O que, Denilson, tem sistema? Tudo que o sistema do Criador, ele é um sistema de monarquia. O sistema do outro Deus, do Deus das sombras, do Deus que é a cópia do nosso Criador, só que a parte do mal é a morte, é a raiva, é o medo, é a ira. Essa parte, o nosso Criador, quando emergiu do abismo, ele tratou de expulsá-la de dentro dele. E essa força ficou como uma sombra. Essa força, ela tenta voltar para o Deus Todo-Poderoso Criador. Então, ela criou uma energia e uma força sobre as coisas do nosso Criador, sobre a criação do nosso Criador. Você não acredita no que eu estou te falando? Pois você lê a Bíblia e lá está escrito que no sétimo dia descansou o Criador dessa Terra. Quando ele descansou, essa outra força que emanou dele e que está agora, nesse momento, nesse exato momento, causando a maior destruição nesse planeta, porque ela se transforma na morte. Essa força abissal se transforma na morte. E todo o sistema de governo, que era cuidado por Iarro, o Todo-Poderoso, a quem está no descanso e que entregou na mão do seu filho chamado Iarrochoa, está sendo enfrentado, está sendo ameaçado por essas forças abissais. Dentro dessas forças abissais, existe tudo o que tem o sufixo ISMO, é ligado dessa força que emana desse local da treva do abismo. Tudo o que tem ISMO, catolicismo, protestantismo, homossexualismo, presidencialismo, socialismo, tudo o que tem o ISMO, tem o sufixo do abismo. E o abismo trabalha tragando almas. Assim como o Iarro quer salvar a sua alma, o abismo quer puxar a sua alma. O abismo quer te levar a sua alma. A alma, quando morre, a alma é de Iarro. O espírito é de Iarro. Mas o ser que habita no abismo tem sede pela tua alma e pela minha alma. Você não crê nisso. Deixa eu te contar uma história aqui. Pega a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 15. Vamos botar lá, no livro de Apocalipse, capítulo 9, ah, é versículo 11, tá, pessoal? Olha o que que o livro revela pra gente. Olha o que que esse livro, o Apocalipse, ele, ele é o livro do futuro, hein? 9 e 11, tá marcado aqui, ó. 9 e 11, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é meu amigo do trabalho, você que é curioso. Você é curioso? Escuta só. Escuta isso. Escuta isso. Eis que um quinto anjo, no capítulo 9, tocou o xofar, o xofar é a trombeta, tá, pessoal? E vi uma estrela que do céu caiu sobre a terra. Uma estrela que caiu do céu sobre a terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Uau! Uau! Denilson! A chave do poço do abismo. O anjo desceu do céu e foi lhe dado a chave do poço do abismo. Você está me entendendo, pessoal? Você está compreendendo o que eu estou te falando? Está escrito aqui, ó. Você tem Bíblia na sua casa? Capítulo 9 do livro de Apocalipse. A chave do poço do abismo. Então, o poço vai ser aberto. O que vai sair dali de dentro desse poço? A morte existe dentro do abismo? se liga e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Escureceu-se o sol e o céu também por causa da fumaça que saiu do poço. e da fumaça da fumaça vieram garpanhotos à terra e foi lhe dado o poder como o poder que se tem o escorpião na terra. E a ele foi dito que não fizesse dano à erva da terra nem às verduras alguma nem árvore alguma mas somente os homens que não tem selo de Yahushua. está vendo aqui? A morte também está no abismo, gente. E esse sistema abissal ele está trabalhando hoje na terra, gente. Existem umas forças. Eu tenho que falar de todas as hostias de todo o mal que trabalha contra o ser humano. Você precisa conhecer as coisas que você não conhece dentro da igreja evangélica. eles nunca vão te falar porque o cristianismo é oriunda da força abissal. O cristianismo é fruto da força abissal. Tudo que tem o sufixo vem da força abissal. Vem daqui de dentro. As trevas na face do abismo. e onde fica o abismo? Onde fica o início do abismo? Bom, até pelo que eu saiba o início do abismo fica depois da Antártida. Por isso que você não pode ir para lá. Você não pode viajar para a Antártida. Ninguém pode viajar para a Antártida. Ah, pessoal, mas você fica assim pensando poxa, mas os exércitos vão lá para o bando do gelo ficar todo mundo lá no gelo parado, né? Porque todo o país do mundo tem uma base na Antártida. O Brasil tem uma base na Antártida. Ninguém pode ir para a Antártida. Por que que não pode ir para a Antártida? Porque eles guardam o maior segredo do mundo. O maior segredo está guardado. Esse anjo que vai cair do céu, que a gente não sabe se ele é do bem ou do mal, ele vai entrar nesse buraco e vai liberar um montão de demônios. Se você está vendo a coisa ruim agora aí, mortes, paqueno, você vai ver o que que é destruição, gente. O que que será a destruição desses demônios que sairão desse local? Eu tenho muito para falar para você. Hoje eu vou ficar por aqui. eu estou com 15 minutos. Fica com a sua curiosidade, pesquisa, vai atrás. Esse é o canal do RM, o canal dos livros apócrita. Se inscreva no nosso canal. Nós todos os dias estamos aqui. Cuidado com o sistema do abismo. O abismo está aí para sugar as almas das pessoas. No próximo vídeo, eu vou falar a diferença de inferno para abismo. Você acha que são igual? Você acha que é a mesma coisa? O inferno e o abismo é a mesma coisa? O que você acha? Aguarde, é a próxima estéria. Inferno versus abismo. Foi interessante para você? DRM Rodrigues, o canal dos meus apócrita. Muito prazer. Se inscreva no nosso canal, transmita esse vídeo, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, eu conto com a sua junta, pessoal. Forte abraço para todos. Vamos lá, pessoal. Rime e porte!